banho, voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça intermitente, tô voltando no sentido da rodoviária, que é a delegacia, é a continuação da avenida da rodoviária. Então, quando eu tô descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou um esquecimento, tomei o banho, voltei, então quando eu tô voltando, descansei bastante na praça, eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Plana Altina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu tô passando na costa dos ônibus que se posicionam, estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram, e milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes, moço, 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 ei moço, moço, e eu tô andando, e aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar, quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém, aí eu falei, é eu, gesticulei, fez assim, espera aí, pus as mãos no bolso, e fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os autos estão lá, Deus é tão maravilhoso, que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje, apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moço, eu sou morador de rua, só tô bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não tá entendendo, eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel, então eu pude ouvir daquela boca, doce, não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou, se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escuta. Aqui, ó, o carro vermelho, abro o ácido de novo, a televisão tá mostrando um carro branco, eu nunca estive em carro branco, carro vermelho. Entramos no carro, as câmeras estão lá pra testificar, e a nossa polícia civil, fecha o ácido. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos meus, documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local, assim, muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar nos bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitar nos bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra aça. Quero dizer, assim, para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado. Quando se parar alguém, pois, me parou, sofri a dor, e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma maíndrome, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o aça. Então, começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, os b******, corra de chocolate, vai descendo. Eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez. Porque uma coisa está associada, Dura, ao prazer. Quero dar parabéns. Você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar com os soços. Porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre. Você pode, em algum momento, ela se retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu para o socorro, ou se arqueceu? Nunca, nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se uma hora... Foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro. Não dá para ver nada. Os carros, quando passam, refletem um pouco. Mas a fumaça dentro do carro, da queima, daquele amor. Acontece que, do nada, uma mão deu um murro na janela da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Quebrou o quê? O vidro estralhaçado, mas pela película ele não... E aí eu falei, vai, 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 vai. Ela só deitou no outro banco, assim, sem esboçar nada, não ouvi nem um grito nem nada. Nossa, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta. Que porra está acontecendo? Desculpa a expressão. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo. A minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. Aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro, o ar fumaçado tinha se esvaído quando eu abri a porta. E aí, no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé. A porta aberta, eu. E aí o cara, eu estou olhando quando ele abriu a outra porta. E aí ele veio, eu só vi mãos. E aí, nossos punhos se encontraram. E uma sequência que vai e volta, vai e volta, nenhum perdido ao Léo. E daí, ele parou. Parou e ficou olhando. Eu acredito que parou do jeito que ela estava. Ele ficou parado. Então, alguns segundos se passaram e eu disse, moça, olhando para ele, joga a minha calça, por favor. Ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa dentro de bancos. Andei, olhei mais um pouco, eles pararam sem nenhuma voz, sinal nenhum. Apenas ele assim, olhando. E eu andei dois passos de costa, girei sobre os tornozelos, andei cinco passos, olhei ninguém, 360 graus. Visti a calça, passei a calça no bolso primeiro. Ele não correu atrás de você? Não. E pode ser alguma coisa? E não disse nada? Nenhuma palavra? Ele só trocou soco? Só soco. Em algum momento? Nunca ouvi a voz. Você trocou esse barrigo dela? Para mim, seria alguma coisa montada, demorou dias para eu entender. Só um único dia antes de eu sair do hospital, eu fiquei ciente que não era. Para mim, teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por cinco metros na minha frente. Exatamente. De repente, o cara ou usou a mulher dele, ou então pôs alguém, ele queria mesmo me socar. Para mim, na minha cabeça, era isso. Porque naquele momento que eu andei os cinco passos onde parei, eu olhei os 360, eu vesti a calça, passei no rosto primeiro, vesti a calça, pus a bolsa aqui, meu Deus, onde é que eu vou? Meu tênis único que eu tinha ficou lá dentro, sim, por isso que eu limpei assim, meu olho já muito rápido, fechou. E daí, quando eu cheguei na esquina, eu vi lá embaixo o emblema do hospital reluzente, eu falei, meu Deus, obrigado. Aí cheguei lá e falei, senhor, eu preciso de ajuda. Eu não conseguia ver as pessoas, eles devem ter me fotografado, é a foto que vocês viram por aí e tal. Enfim, eu fui medicado, segundo dia pediram para eu tomar um banho, me deram um sabonete, uma toalha daquela que é vegetal, para eu chegar com cuidado. Então, fizeram me rar o X, depois me mandaram para a ressonância da cabeça, depois o exame médico ocular, que é hospitais diversos, e foi muito difícil, foi difícil demais. Silvado, eu queria voltar um pouquinho. Pois não. No momento que ele chega e agride você, qual foi a reação que a mulher estava no carro teve? Ela falou nada? Absolutamente nenhuma. Quando eu perguntei, moça, que lugar é esse que você me trouxe? Ela falou, eu moro aqui, eu não entendia se era o bairro ou se era a casa, mas eu estava preocupado mais, era se fosse o cara e quisesse fazer mal a gente. Quando eu vi aquele cara olhando para ela, e eu vi que ele era incapaz de fazer mal, ele olhando, eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada? Absolutamente. E nem ele, eu nunca ouvi a voz dele. Ela tem uma voz doce e envolvente, uma pele macia e quente, ela tem tudo. Você já havia encontrado com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim e me deu a bíblia. A bíblia que ela me deu ficou dentro do carro, inclusive. Ficou dentro do carro, porque eu fui tirar os documentos e eu pus assim, assim como os meus dedos, quem me deu aquele texto branco, foi uma moça muito, 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 uma senhora muito modesta, muito religiosa. Quero dizer obrigado. Você narrou que o carro era vermelho. Exatamente. Todo mundo, as TVs, todos os meios de comunicação publicaram imagens de um carro branco. Sim. Aquele homem que aparece no carro branco sendo agredido pelo marido da mulher? Não sou eu. Não é você. Porque eu nunca rolei no chão, eu saí exatamente pelado do jeito que eu disse de pé, eu fui agredido quando eu abri a porta, e depois os socos trocaram igual a eu, eu não considero agressão, mas eu nunca ouvi a voz e nem palavra, por isso eu pensava que era aquela pessoa que arrastou a mulher. Você acertou socos mesmo? Não, soco, punho a punho, nem não foi perdido ao Léo. Ele que parou. Na hora que ele parou, trocando socos assim, dentro do carro, ele do lado da porta lá e eu do lado de cá, teve uma hora que ele voltou os braços e fez assim uma cabeça pra mulher. Entendi. Sem nenhuma palavra. E você reconhece a mulher que aparece nas reportagens? Ela é linda demais, cara. Deixa eu fazer uma questão. Você, tanto que você sofreu o problema do hospital, sua cara tá visivelmente machucada ainda, você se arrepende desse encontro com essa mulher? Não posso me arrepender porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Se eu pudesse, eu não olharia para trás para aquela voz doce e suave, sabe? Moço, moço, ei moço, como descrevi no início. Mas já que eu não posso, não posso me arrepender porque o prazer que ela me deu é uma coisa que o homem queria ter. E a dor só me leva até ela, só me transforma. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se expõe. Pois ela é realmente uma flor do Jardim de Deus. Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter. E não posso me arrepender. Pela dor, eu já sofri demais. Sofri hoje bem menos. Mas não posso, não pode apagar isso mais do vídeo. A meu ver, era algo associado ao passado. Depois, quando eu soube que não, eu apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação. E agora, sabendo, de um tempo para cá, claro, que ela tem alguém. Cara, tem que ponderar muitas coisas, parar de mentir e aceitar que ela precisa de algo mais. Eu não sou. Eu acho que nunca mais ela me verá assim para poder me gritar e me parar. Não. Gosto de Planaltina. Se Deus me der condição, eu morarei lá. Gosto muito de Brasília. Estou numa cidade livre. Não estou vivendo sob opressão. Divaldo, você faz ideia que depois desse caso você ficou conhecido no Brasil inteiro? Eu não tinha ideia, mas os meus psicoterapeutas, eles dizem para mim sobre isso. E eu ainda não consigo direito. Poucas vezes que você saiu na rua, te reconheceram? Não, eu fui buscar um remédio para... Eu saí na verdade ontem. E estou marcado para falar com alguém. Não digo locado, por favor. Não, nem vou dizer o nome. Que eu preciso falar. Preciso conversar um pouco com alguém. E eu sei que essa pessoa é uma pessoa muito importante para todo mundo. E eu sei que eu vou sair de novo. E como eu não posso me expor, primeiro eu preciso me cuidar. E depois, porque me passaram essa consciência de uma repercussão, eu sei que tem pessoas que têm um cerne solidário ao ponto de se pôr no lugar de outrem, seja qualquer que seja a dor, para poder subjugar. Mas tem pessoas que elas são revolucionárias a ponto de uma cegueira tão grande. Talvez igual o marido. Eu não sei se posso chamar de marido, porque no jeito que o cara fez, ele expôs a vida dele e a vida dela. Então eu acho que ele pensou tudo errado. Eu não fiz nenhum mal para ser agredido. Eu também não estava ali fazendo nenhum mal para ele se machucar. Agora, as mentiras, elas têm que se calar. Eu quero só perguntar uma coisa. Se você tivesse a oportunidade de olhar olho no olho no marido da sua amante, diga-me assim. Não, eu não diria isso. O que você diria a ele? No olho dele. No olho dele? Eu acho que ele deve estar olhando no meu olho. Eu acho que o senhor deveria rezar para Deus, pedir sabedoria para agir em um momento de desespero, porque o senhor põe tudo a perder. E o senhor se expõe usando mentiras. Poder é uma coisa que Deus dá ao homem, a qual ele pode ajudar pessoas. Mas só que aí, o semelhante de Deus, igual diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, o mais próximo de Deus seria o senhor. E quando o senhor se expõe em uma coisa que o senhor enfia os pés pelas mãos, então o senhor esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. Então o senhor nunca aprendeu a amar a Deus. Então, reflita um pouco, porque situações iguais a essa, já que aconteceu, podem acontecer. Com esse bobo aqui, não. Mas podem acontecer com outros. E agora, o que você pretende fazer da sua vida daqui para frente? Sarar as dores, que ainda me restam muito. Eu preciso de um óculos também. Eu enxergo muito bem de longe, mas tenho uma deficiência de longe. De perto é muito péssimo. Eu tenho um óculos apenas de perto, que foi me doado. Muito obrigado à Clínica dos Óculos, de lá quando eu estava no pop de Taguatinha. Uma moça linda, maravilhosa. Deus te abençoe. Eu tenho o seu óculos assim, meu Deus. Mas eu preciso de um de longe, de perto. E quero crer que Deus vai me dar um... Ele é bifocal, é transition. E de um material que não quebre, pois eu lendo à noite, eu já dormi e quebrou. O meu outro óculos é por isso que eu não tenho hoje. Perdi para colar, agradeço demais. Talvez todas vocês me vendem lá em Plano Tinho. Quando colou meu óculos, muito legal. A minha carta está vencida há dois anos. Minha carta é A e D. Concurso Mop. Movimentação de produtos perigosos. Você quer voltar a trabalhar, dirigir? Eu preciso, pai. Eu acho que o trabalho, ele enobrece. que existe formas que ainda não alcançamos. E agora, com tudo isso, cara, você acabou de me tirar dos serviços pesados que eu enfrentava. Carga, descarga, coisa, sabe? Ficava buraco. Mas parabéns pra você, cara. Você enfiou os pés pelas mãos e pôs a carroça na sua frente. Parabéns. Muito bem das suas coisas. Ela precisa de carinho e cuidado. Só isso. Você sofreu algum tipo de ameaça depois desse episódio? Ainda não, embora... Alguém muito especial... Me dê um conselho, cara. Disse assim... E falou sobre o cara, dizendo que ele é um cara de igreja. Eu falei, não acredito. Falou assim, com aquela violência toda, ele então é o rei da vida? Não. É porque estão falando que ele é tônico, não sei o quê. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso com você. Eu não sou casado com você, não sou mulher. Como que você é tônico? Então, aí falaram assim, pra ter cuidado ao falar. Eu falei, mas por quê, moça? Se é verdade, ninguém pode se calar. A polícia civil, obrigado. As câmaras estão nas vossas mãos. O nosso presidente, o Poder Legislativo Executivo, escute essa fala. O meu centro não pode pagar. Eu já estou sofrendo demais. Minha costela, como é que fica? E a minha cara? E a minha pele? E esses pontos? E o meu nariz? Ainda ontem eu pude limpar o nariz, foi a primeira vez que eu consegui suar, sem sentir dor no pulmão. Bolas de sangue, cara. Estava colado, então acho que está... Eu ainda não sinto direito metade assim, porque a parte que me lesionou mais. Então, acho que o sangue veio do nariz, porque no bigode eu estava com a barba grande. Estava encrostrado de sangue quando eu fui banhar com a pele de lenço vegetal que a enfermeira me deu no hospital. Mas, enfim, eu sei que eu preciso continuar. Não fugindo do assunto, por favor. Não fugindo do assunto, o senhor me prerrogou. era sobre se eu preciso trabalhar, o que eu teria a dizer, o senhor se torna, por favor. Se você foi ameaçado. Sim, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Te ilumine. Então, voltando a... Eu, a mulher me disse assim, aquela pessoa que eu disse muito especial, ela disse assim, se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher que está indo. Eu falei, por favor, repita de novo. Não entendo direito. Se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher com outra. Eu falei, moça, eu não consigo. Me desculpe, mas eu não consigo. Então, eu acho que tem alguns recados assim, mas eu não consigo associar isso nem como ameaça direito. Mas, porém, as mentiras. Porque aquele cara no carro que estávamos, eu e aquela bela flor, ninguém bateu no para-brisa igual a televisão está mostrando, mesmo com a mão em fachada. Ela estava com uma calça linda, azul, água, clara. O sapato, não sei descrever. Ou sandália. Uma blusa de lã, linda demais. Uma cor, nenhuma cor. Outra cor, nenhuma outra cor mais clara. Outra linha, nenhuma outra cor mais escura. Parecia uma arco-íris, sabe? Mas é uma cor assim, muito clássica. Cara, eu... Realmente, eu não pedi para acontecer isso. Não me sinto culpado. Me sinto na obrigação de me cuidar. E espero realmente que as pessoas que ouvem, igual me disseram que na rede aberta, muitos me julgam. Mas tentem se colocar, cara. Eu acho que eu dei trabalho para ir com aquela moça pela beleza. Mas, depois, ela é convincente. E aí, tudo está nas mãos dela. Ela pode tudo o que quiser. Agora, você falou sobre as suas dores. Aconteceu com o seu pulmão, com o seu nariz. O que os médicos falaram que aconteceu no seu rosto, no seu corpo? Qual foi? Houve alguma fratura? Quando... Quando... Cortando... Quando... Ressonância. Eu tenho 17. Disse que não quebrou nada na cabeça. Mas esse olho... Esse olho fechado. Esse um pouco menos. Então... É... Disse que não quebrou nada. Mas, aqui. Uma costela quebrada. Outro médico me explicou que não é uma fratura assim, mas é uma fratura assim. Porém, sou um pouco ignorante nessas coisas. O meu conhecimento, ao falar assim, eu não sou muito ignorante, mas é porque vem dos livros. Eu sou amante da literatura. Graças a Deus. Então, as dores... Cara, eu sinto que não é só uma costela. Eu acho que conforme comprimido a sessão de socos aqui, devem ter uma coisa... Acho que ela faz isso, né? Ela protegeu o pulmão. Então, ela causou coisas. Eu fiquei dias sem conseguir tocar aqui nada. Sem conseguir fazer isso. Sem conseguir fazer isso. Aqui, já estou sentindo dor. Então, é onde está quebrado. Mas, desse lado, eu sinto também dor. E, de vez em quando, está lá. Quando eu estou deitado. Para virar de um lado para o outro. Mas, aí, depois me tiraram o chapa também de pé. Para ver se havia água. E, realmente, não. O meu coração, por aqueles dias, eu escutava os batimentos e parece que eu estava pisando em folha seca a cada batimento, os estalidos de batimento do meu coração. Sinceramente, eu acho que só o tempo para dizer. Tem coisas que não adianta eu falar agora, porque eu preciso realmente me cuidar. Você pretende voltar para a planotina? Cara, se Deus me der a condição, eu morarei lá. É o local mais povo acolhedor. Eu gostei muito dos irmãos católicos, as igrejas evangélicas que eu fui. Eu pude ir. Já toquei uma guitarra na frente lá da igreja Adventista. Toque das Galáxias. Eles oferecem banho nas terças e quinta-feiras e comida. A Igreja Batista oferece na segunda-feira. A Igreja Católica oferece no sábado de manhã as irmãs. Cara, é maravilhoso demais. Irmãs, vocês me ofereceram o curso lá. Não deu, meu irmão. Desculpa. As coisas são mais fortes do dia. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade e mandasse um recado para a sua família. Gente linda. Um beijo grande. Desculpa. Qualquer coisa. Porém, não fiz nada para contribuir que isso acontecesse. Mas, porém, parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida. E eu... Realmente, eu sou ósseos do ofício. Vítima. Vítima. A única vítima. De um convite maravilhoso com o qual eu vivi todos os prazeres possíveis. E fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir me libertar. nem do prazer que ela me proporcionou, que a vida me proporcionou através dela, conquanto, igualmente, da dor que a vida, através de outra pessoa que apareceu, me fez sentir. Eu espero que, quando isso tudo passar, eu possa estar mais perto de vocês. Não tenho, assim, que temer a vida. Eu não estou banalizando. Eu não sou isso. Meu pai, eu acho que tentou o máximo ensinar coisas da vida. Quando ele estiver, muita luz, pai. Seja sempre uma luz na minha vida. Eu sou muito feliz por você existir e sem você, certamente, eu não existiria. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Eu penso que a vida é como uma árvore, sabe? Digamos que eu sou uma folha dessa árvore que o vento levou, sabe? Talvez pelo tempo, eu madureci primeiro. Não quer dizer que essa folha não volte, porque sempre volta, mas eu penso que eu penso que o mundo é mais ou menos isso, uma árvore gigante. Considere a mídia o quarto poder do mundo. Pode erguer, igual estou tendo agora. Unicamente agradecido mais aos senhores. Muito obrigado. Por ter recebido a gente, por ter dado a oportunidade da metrópole, de dar a sua versão. Muito obrigado. Eu não teria coragem se não fosse a coragem de vocês em insistir e encontrar os meios corretos para me fazer partilhar isso, porque a verdade...